Neste vídeo apresentaremos o MyLin e o seu funcionamento no gerenciamento orientado a tarefas. O MyLin é um produto que roda sobre a plataforma Eclipse. Você pode encontrar mais informações sobre o MyLin neste endereço dentro do Eclipse. E ele constitui um framework orientado a tarefas. O princípio básico do MyLin é que ao usar o Eclipse, você cadastra tarefas e você pode conduzir as suas atividades de acordo com essas tarefas. Você pode também associar a cada uma dessas tarefas com textos. Então, vamos analisar como as tarefas se associam a recursos criando contextos de trabalho. O princípio básico é o seguinte, considere que você está usando o Eclipse e que dentro de Eclipse você está gerenciando um projeto onde você trabalha com vários, digamos assim, artefatos. Por exemplo, você tem lá um texto do projeto que descreve características, etc., em linhas gerais, o que está envolvido naquele projeto. Então, esse é um documento que pode ser feito, por exemplo, no Word. Depois, além disso, você tem lá, por exemplo, uma planilha de orçamento, onde é calculado lá o orçamento do projeto, custos para a compra de cada coisa. Isso aqui vai constituir um certo contexto de trabalho. Por exemplo, quando você está montando o teu projeto, você vai apresentar isso para entidades financiadoras e assim por diante. Por outro lado, você pode ter um outro artefato aqui, que é muito mais ligado à execução desse projeto, ao detalhamento desse projeto. Onde você pode ter lá diagramas, detalhando aspectos de como isso vai ser implementado, etc. E você pode, se você for mais fundo ainda, você pode imaginar que eu posso ter lá uma prototipação da minha interface, como vai ser a entrada de dados, como é que vai funcionar o sistema, quais os resultados, etc. Isso, inclusive, pode gerar, por exemplo, uma especificação ou algum tipo de código. Enfim, a depender do contexto em que você estiver trabalhando nesse projeto, você vai ter vários artefatos. Por exemplo, vamos imaginar que eu vou chamar da primeira tarefa que vai gerar o primeiro contexto de projeto. Então, essa primeira tarefa que gera o contexto, vai ter associada a ela, por exemplo, esses dois artefatos aqui. Ou seja, o documento que especifica o projeto e a planilha. Por outro lado, tem uma outra etapa, onde você atua um pouco mais como um dinheiro, alguma coisa assim, onde há uma especificação. Onde você interage, por exemplo, com as equipes que vão implementar isso. E na especificação, por exemplo, o orçamento não interessa. Mas você pode ter esse documento geral aqui e você pode ter o diagrama, por exemplo. Então, isso aqui em verde vai constituir um segundo contexto. Por outro lado, ao interagir com as equipes que vão montar a interface, você tem um terceiro conjunto de artefatos, que podem ter sido produzidos por você ou por eles. Quer dizer, você conectou e recebeu pela internet, alguma coisa assim. Que tem esses documentos aqui. Então, esse daqui é um terceiro contexto. O ideal, então, quando você está trabalhando no projeto, é que para cada contexto, o MyLin faça o chaveamento de quem está envolvido. Então, a gente vai ver como fazer isso agora no Eclipse. O MyLin vem pré-instalado no Eclipse. Na versão Galileu, ele vem pré-instalado e nas versões subsequentes. Então, basta você ativá-lo. E para ativá-lo, você vem aqui para o Window, pede para abrir uma View e pede para ele mostrar o Task List. O Task List vai ser, provavelmente, a interface principal com a qual você vai interagir com o MyLin. Por quê? Porque o MyLin, ele é orientado a tarefas. Então, você vai criar tarefas aqui e vai associar tarefas a coisas que você está fazendo aqui no ambiente. Nesse primeiro momento, eu vou trabalhar com o MyLin dentro de um contexto local. Ou seja, eu estou imaginando que eu não estou colaborando com ninguém e que eu estou fazendo as coisas localmente. Então, o que vai acontecer aqui é que eu vou clicar com o botão direito e vou criar, por exemplo, uma nova categoria de tarefas. Uma categoria de tarefas pode estar associada, por exemplo, a um projeto que eu estou fazendo ou alguma coisa assim. Então, vamos chamar esse projeto de projeto Alpha, por exemplo. Então, na hora que eu criar uma categoria, vocês vão ver que aqui à direita ele cria uma pastinha. Certo? Associado a esse projeto Alpha, eu vou agora criar uma tarefa. Então, seguindo aquela lógica lá, eu vou dar um New Task aqui. E aí, o MyLin, a primeira coisa que ele quer saber é aonde vai estar armazenada essa tarefa. Por quê? Porque, como eu vou mostrar para vocês, o MyLin pode tanto fazer registro localmente no meu HD, quanto se conectar a repositórios distribuídos de tarefas, onde eu posso colaborar com outras pessoas, fazer um gerenciamento distribuído de projetos, etc., orientado a tarefas. Então, eu vou escolher nesse primeiro momento um repositório local. Então, ele vai... Essa tarefa que eu vou escrever agora, ele vai guardar localmente. Aí, ele pede para mim os dados da tarefa, tá? Por exemplo, vamos supor... Aquele exemplo que eu mostrei para vocês, vamos dizer que eu estou na parte de... Não, vamos chamar de planejamento, por exemplo. Então, essa parte de planejamento, tá? Aqui você vai dizer algumas questões relacionadas ao status. Se você der um duplo clique aqui, ele maximiza essa janela. Completo ou incompleto, tá? Aqui tem atributos específicos, tá? Que você pode dar. Qual é a categoria? Por exemplo, eu coloco no projeto alfa. Você pode ter uma URL associada a essa tarefa. Você pode colocar ela dentro de um agendamento, não é? E alguns... Você pode, inclusive, associar isso depois a cronogramas e etc. Então, por exemplo, eu posso escolher uma data aqui, né? Ele abre o calendário. Vamos dizer assim... Aqui tem o schedule, que é... Quando... Digamos assim, para quando está agendada. Então, ele já te dá os próximos dias da semana. Ou você pode escolher uma data, se você quiser. Vamos supor que começa dia 2, por exemplo, certo? Então, o do aqui é até quando, não é? Então, até o dia 5, por exemplo. E aí, então, ele tem aqui o... As questões. E aí, a gente pode, por exemplo, colocar uma... Uma... Uma descrição. Por exemplo, planejamento... Do projeto. Tá. Então, aqui eu criei... Essa nova tarefa. Certo? E eu posso salvar ela. Tá. E ao salvar ela, ela vai aparecer aqui agora à direita, como... Planejamento vai aparecer. Então, eu tenho já... A minha tarefa. Ela já está aqui armazenada. Mas agora... A gente vai trabalhar com o que a gente chama de contexto da tarefa. O que que é? Aqui à esquerda, vocês estão vendo que há projetos, né? E o interessante da tarefa é que ela pode ser, inclusive, se você quiser, multiprojeto. Então, eu vou dar um exemplo. Suponha, por exemplo, que... Associada a essa tarefa... Eu vou criar, só para a título de ilustração, um arquivo de texto simples. Aqui no... No Eclipse. Tá. Então, eu vou criar um texto. Certo? Por exemplo, vamos chamar de metadados do projeto. Aqui eu vou armazenar alguns metadados do projeto. E vamos salvar esse arquivo. Certo? E colocar aqui em atividades e chamar de metadados.txt. Certo? Então, eu tenho esse arquivo aqui. Ok? Vamos supor o seguinte agora. Eu vou pegar o planejamento. E aqui tem um botãozinho que fica transparente. Que você clica. Ele ativa a gravação de contexto. Significa o seguinte. Por enquanto, eu não tenho contexto nenhum aqui. Não tenho nada nesse contexto. Isso aqui significa que ele só vai... É um filtro que só mostra o que tem no contexto. Eu vou desativar o filtro. Ele vai mostrar tudo. E eu vou abrir esse arquivo aqui, por exemplo. Tá? Como ele está ativado a gravação de contexto. Esse arquivo agora está no meu contexto. O que significa que se eu ativar o filtro do contexto. Você vê que o resto desaparece. Fica só o que eu estou trabalhando naquele contexto. Então, suponha agora que eu vá acrescentar duas coisas nesse arquivo aqui. Eu quero acrescentar, por exemplo, a título de exemplo aqui. Um documento, por exemplo. Que tenha um documento hipotético. Onde eu especifico o meu projeto, por exemplo. E uma planilha. Então, eu coloco aqui a minha planilha. Tá? Então, agora eu tenho três documentos. Se eu ativar o filtro de contexto, você vai ver que... Como eu estava gravando o contexto. Ele, então... Mostra todos esses... Esses documentos. Né? Como parte do contexto. Se eu quiser... Eu posso abrir a tarefa. E aqui na aba de contexto. Ele me mostra quem está envolvido naquele contexto. Então, por exemplo, tem essa planilha que está... Suponha que essa planilha eu não quero que faça parte do contexto. Então, eu posso remover ela do contexto. Ela não aparece mais aqui. Inclusive, o contexto é interessante. Porque se eu tenho um arquivo aberto. Quando eu retorno para o contexto, ele abre de novo o arquivo. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou desativar o contexto. Tá? Então, eu desativei o contexto. Vocês veem que ele volta para o estado normal. Tá? Se eu ativar o contexto de novo agora. Ok? Então, vejam que ele não só mostra os documentos que estão envolvidos. Mas mostra quem estava aberto. Etc. Etc. Vamos criar aqui, só a título de ilustração. Um segundo... Um segundo... Uma segunda tarefa. Um segundo contexto. Então, eu vou criar aqui agora. Uma tarefa local novamente. Tá? E eu vou chamar de especificação. Por exemplo. Certo? Aqui vem os atributos. Ele já colocou aqui no projeto alfa. Na categoria. Tá? Vamos dizer que vai começar no dia 5. Tá? E vai terminar... Previsão no dia 10. Por exemplo. Tá? E... Vamos escrever alguma descrição aqui. Ok. Especificação do projeto. Alguma descrição. Muito bem. Agora... Eu vou gravar essa tarefa. Tá? E vou ativar o contexto dela. Certo? Então, tá aqui a ativação do contexto. Eu comecei a gravar o contexto dela. Então, aqui nesse contexto. Eu vou, por exemplo... É... Eu quero incluir esse documento no contexto. Eu clico nele. E clico no filtro. Você vê que agora aqui ele tá no contexto. Tá vendo? Faz parte do contexto. Agora, eu quero, por exemplo... Pegar um... Um diagrama num outro projeto. Eu vou pegar nesse projeto aqui. Então, eu tenho, por exemplo... Um diagrama de classes que eu fiz aqui. Então, eu vou abrir esse diagrama de classes no outro... É... No outro projeto. Tá? E vou colocar aqui. E ele vai... É... Montar pra mim... É... O contexto... Onde esse diagrama está incluído. Então, você vai ver que aparece aqui o meu diagrama de classes. Tá? Se eu ativar o filtro de contexto de novo... Vocês vão ver agora que tem o documento. E tem o meu diagrama de classes. Então, veja que ele vai... Colocando ou vai filtrando... As coisas... Que estão envolvidas. E eu posso ir colocando outras coisas. Por exemplo... Vamos supor que eu quero colocar um código fonte em Java aqui. Certo? É... Eu posso colocar aqui... Abrir o código fonte em Java. Né? Então, ele vai... Colocar aqui dentro do contexto. E note... Isso é o ideal. Veja... Na hora que eu estou no planejamento... Se eu clicar no filtro... Ele não põe tudo na tela. Ele deixa só as coisas que estão envolvidas no meu contexto. Certo? Se eu desativar esse filtro de contexto aqui... E ativar o outro agora... Vocês vão ver que ele vai abrir os documentos do outro. Fecha o anterior. Então... Eu posso desativar aqui agora. Ativar esse aqui. Veja... Ele monta para mim exatamente o ambiente. Quer dizer... Eu consigo chavear... De uma tarefa para outra... Imediatamente. E ele faz esse chaveamento para mim. Então, essa é uma das características do MyLin. Né? Que é essa possibilidade. Quer dizer... A minha... A minha... A minha... Fazer o acompanhamento de tarefas. Onde as pessoas podem definir essas tarefas. Quando elas têm que ser completadas. Se elas foram completadas. Outros usuários podem... Por exemplo... Isso é muito usado para registro de bugs ou features que têm que ser feitas. Num software, por exemplo. Então... Usuários podem registrar isso. Isso entra na sua lista de tarefas. E você vai acompanhando o que foi feito. O que tem que ser feito. E assim por diante. Então... Isso é a visão do MyLin. Dentro de um contexto distribuído. Uma coisa interessante que eu quero mostrar aqui. É que... Aqui à esquerda... Eu abri, por exemplo... Um projeto... Que está no Google Code. Tá? Que está sincronizado pelo Mercurial. Então... O Google Code... Ele... Como eu vou mostrar mais pra vocês... Pra frente... Ele aceita tanto o MyLin. Quanto o Mercurial. Para gerenciar versões. Então eu consigo sincronizar. Um gerenciamento distribuído de tarefas. Com um gerenciamento distribuído. Com um gerenciamento distribuído da produção do código. E do versionamento. Ok? Então... Isso é o que eu queria mostrar sobre o MyLin nesse slide. O meu nome é André Santanquet. Aí está o endereço do meu site. Para maiores informações. E esta é a licença e os agradecimentos desse slide. Dessa aula.